Olá meus amigos muito bom dia salve salve sejam todos bem vindos no vídeo de hoje vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço a adubação das minhas plantas aquáticas está vendo eu coloquei esterco dentro desse saco de linhagem e uma vez por dia eu faço isso aqui eu roda esse saco com esterco pelo menos umas duas vezes tá e aí numa caixa d'água de 500 litros tá vendo e a gente observa pelas folhas podem ver que ela está bem verdinha né olha só que bacana aqui eu coloquei ali em cima do pallet olha que legal esse aqui é o alface d'água é bem bonita está com as mudinhas tá vendo as laterais olha para vocês verem a cor da água lá a água tem que ficar bem escura mesmo tá aqui ó salvinha aqui nós temos também azola tá essa aqui nós temos aqui junto com ela lentilha d'água maravilha e nós temos também o aguapé que maravilha isso aqui gente eu coloquei só um pouquinho olha o tanto de planta que deu aqui tá reproduzindo bem então ou seja isso significa que tem bastante nutrição aqui para eles as minhas plantas aqui certo olha que bacana muita coisa essa aqui usa também eu vou deixar ali depois vou mudar de lugar e aí ó Aqui tem os meus peixes Eu jogo tanto Para as aves Tanto para os peixes Olha lá Tem três caixas de água de peixe E essa aqui eu estou deixando de reserva E estou até criando Umas plantinhas aqui Umas uffia Umas uffia Que Aí depois eu posso jogar tanto para os peixes Tanto para as aves Tá bom Mas essa caixa aqui eu estou reservando mais para os alevino Beleza Olha que maravilha Até deixo um aguapé Ali para fazer um teste Esse aqui é um teste Que eu estou fazendo Naquela caixa d'água Agora essa aqui Está bonitinha Aqui bate bastante sol Aqui eu peguei um pouco de Dessas plantas aquáticas Vou jogar aqui Natura Olha para vocês verem Como é que eles adoram Olha só E eles já comeram mais cedo Todo dia de manhã cedo Eu trato deles Olha que maravilha Então a gente tem que fazer a adubação Tanto nas plantas aquáticas Quanto nas outras Tem que fazer a adubação É muito importante Senão o que acontece Elas vão amarelando Ali eu estava mostrando para vocês O meu casalzinho de galinha d'angola Beleza Olha que maravilha Então eu dou uma porcentagem para eles Mais ou menos de 30% Geralmente eu jogo a tardezinha para eles Olha que maravilha E eu tiro um pouco Jogo para eles Com pouco tempo meus amigos Ela Reproduz mais ainda Quanto mais você tira Mais ela reproduz Beleza Então é isso aí Que eu queria Compartilhar com vocês Mais essa dica aí Tá De como fazer a adubação Aí das minhas plantas aquáticas Né Quem tiver interesse aí Tem na internet aí Para vender Tá Essas plantas E é Facinho de cultivar E ajuda bastante Meus amigos Na ração aí E A nutrir as aves também Né Isso aí é mais uma Nutrição para elas Tá bom Forte abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau